Agora, precisamos de um animal pra sacrificar... Quer dizer, voluntário pra teste. Eu não! Eu tô nervoso demais! Não se preocupe, Pagara. O boneco não vai sentir nada. Ai! Meu braço de calcular! Só espero que tenha a magia necessária pra combater este vírus do ódio. Vem, vamos fazer um teste. Eu tô sentindo um ódio normal e até que controlável. Então, talvez a gente deva testar com um pouco mais de vontade. Oh, já testou demais!